A população inicial de uma colônia de bactérias, que cresce 40% a cada hora, é 8 vezes 10 elevado a 5 bactérias. Qual o número aproximado de bactérias dessa colônia ao final de 16 horas? Considere 1,4 elevado a 16 igual a 218. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva! Vamos lá, deixa eu te salvar. Vamos lá, galera. Como é que é a parada? Primeira coisa, a população inicial que cresce, qual o número aproximado de bactérias? Galera, eu vou botar B, o número de bactérias, tá? Bactérias é igual a inicial, que é 8 vezes 10 elevado a 5, vezes 1,4 elevado a T. Por que 1,4? Se ela cresce 40%, é 100% mais 40%, ok? Que dá 140%, como o porcentagem é dividido por 100, você volta a 2 casos, ou seja, fica 1,40 ou 1,4. Isso a cada hora. Em 1 hora, vezes 1,4. Em 2 horas, 1,4 vezes 1,4. Em ter horas, vai ser 1,4 elevado a T. Você tem que saber também montar isso daí, tá? Dá o teu print, eu vou apagar. Agora, o que ele quer? Ele quer saber o número de bactérias ao final de 16 horas, ou seja, onde tem T, você bota 16. Vai ficar 8 vezes 10 elevado a 5, vezes 1,4 elevado a 16. Show? E assim, eu vou fazendo a minha brincadeira. Simbora-se? Vamos lá. Como é que vai ficar a brincadeira? É 1,4 elevado a 16, não dá pra você fazer. Por isso que ele deu. Quanto é que dá 1,4 elevado a 16? Dá 218. Aí, essa conta, eu vou fazer 8 vezes 218, que dá pra fazer. Porque não dá pra multiplicar por 10 às 5 do jeito que tá. Pelo amor de Deus, hein? Então, o número de bactérias vai ser 218, vezes 8. Fazer essa conta aqui. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8. Com 8 mais 6, dá 14. 16, 1744. Então, fica 1744 vezes 10 elevado a 5. Se você reparar, a resposta já dá até pra saber, né? Por quê? Só pode ser a letra A, que é a única que tem 1,7. Aproximada, né? Que é o número aproximado. 1.744. O próximo vai ser a letra A. Marca e vai ser feliz. Mas, eu tenho que saber transformar, porque é a notação científica que ele fez. Então, eu vou vir pra cá. 1.744 vezes 10 elevado a 5. Pra eu chegar a 1,7, eu vou ter que andar 1, 2, 3 pra esquerda. Quando você quer trabalhar com notação científica, potência de 10, se você vai andar 3 pra esquerda, sempre que andar pra esquerda, você soma no expoente. Se eu andar 3 pra esquerda, eu somo 3 ao expoente. Se andar pra direita, você diminui. Ok? Então, vamos lá. Se vier pra cá, se a vírgula for pra cá, soma o expoente. Show? Se a vírgula for pra lá, você diminui o expoente. Pega esse bizu, tá? Pra botar, trabalhar com potência de 10. Tá? Potência de 10 é potência geral, mas vamos falar de 10. Como a vírgula veio pra cá, eu somo 3. Então, isso fica aproximadamente 1,7 vezes 10 elevado a 8. Show de bola, show de bola, show de bola.